Meus amores, ao final desse vídeo, vai lá na minha comunidade, acessa o link que também tá aqui na descrição e se inscreva no meu novo canal. A gente vai se ver várias vezes aqui no YouTube. Bom, gente, agora é minha vez, né, de me expor aqui com 25 fatos sobre minhas personalidades e coisas que eu acho que vocês não sabiam, né? A primeira coisa é uma coisa óbvia que vocês comentam aí embaixo e eu falo às vezes, o Everton também fala, que meu nome verdadeiro não é Vinizal e nem Vinícius. Então, normal, Vinícius normal. Eu tenho 20 anos, apenas 20 aninhos, né? Eu nasci em 2000, então independente do ano que tiver, eu vou ter a idade do ano. Por exemplo, daqui 2045 eu vou ter 45 anos, 2100 eu vou ter 100 anos. Por quê? Porque eu nasci dia 8 de janeiro, então eu começo o ano, eu já faço aniversário. Então é assim que acontece. Eu sou formado no ensino médio completo. Aquelas, né? Eu sou o único gay da minha família, pelo menos até agora, né? Porque eu desconfio um monte aí, né? Mas eu não posso nem apontar, né? Se é gay ou não. Então eu sou o único gay assumido da minha família inteira. Eu amo gatos. Eu amo gatos, como o Everton falou também. Eu não posso deixar de não falar. Que que eu amo gatos, eu sou apaixonado. Amor, fala o que que acontecia quando eu encontrava um gato na rua. Ele queria trazer pra casa, gente. E o Everton não deixava. Nossa, Brad. Porque assim, eu vi os gatinhos na rua e eu ficava com vontade de trazer pra casa, porque eu ficava com dó. Aí eu saía correndo atrás dos gatos, os gatos corria de mim, eu queria roubar o gato do vizinho. Agora eu tô mais controlado, tô medicado. Eu amo a cor amarela, vocês estão vendo, né? Eu amo a cor amarela. Acho uma cor amarela em tudo, tipo, acho muito bonito, mostarda. Essas cores amarelas, Lucipsons, eu amo demais. Então, sim, eu amo amarelo. Minha comida preferida de todas no mundo, no mundo, no mundo, é pão. E o Everton sabe disso, ele e meus amigos brigam muito comigo, porque eu amo pão. Tipo, entre arroz, feijão e carne, eu prefiro pão. Porque, eu não sei, gente, eu tenho uma paixão por pão que é indescritível. Mas eu como arroz e feijão, mas eu amo pão. Primeiro pão do que o arroz e feijão. Os meus amigos que eu amo muito, que estão aqui do lado, o que que eles fazem? Traz pão. Traz pão pra mim, que eles trabalham numa padaria. Se você não assistiu, é Blydon, o nome do canal dele. E lá ele mostra onde ele trabalha e tudo mais. E é muito bom mesmo. Já vai lá e se inscreve, tá? Eu amo ficar sozinho. Eu amo, amo, amo. Tem gente que não gosta de ficar sozinho, porque sente uma certa solidão, sente um... sei lá, não sei. Eu amo ficar sozinho. Quanto mais tempo sozinho eu fico, melhor. Não que eu não goste das pessoas. Eu amo ficar com meu marido, eu amo ficar com meus amigos, mas eu amo ter o meu tempo só pra mim. Eu amo decoração. Sou apaixonado por decoração, decorar as coisas. Quero sim fazer meu curso ou minha faculdade de designer de interiores. Eu espero que dê certo, porque ó... Eu acho que eu faço uma decoração legal, uma decoração que o pessoal aprova bastante, né? Tem coisa que alguns aí do canal não aprovam, mas é tipo assim... De 99%, 1% não aprova. Então, eu vou pela maioria que gosta e também é todas as idades que aprovam, então eu fico feliz por isso. Eu odeio lava-louça, gente. Eu odeio lava-louça. Odeio lava-louça. É horrível. Odeio. Aí a louça sobra tudo pra ele. Mas assim, eu gosto assim de secar a louça, guardar, organizar, limpar a sala, limpar os quartos, a escada, tudo. Menos lavar-louça. Eu não gosto de lavar-louça. Aí é muito molhado, muito gelado a água. Eu amo, amo, amo gravar vídeos. Independente se for vídeo pro canal ou vídeo pra qualquer outro lugar, eu amo. Eu sempre tô com o celular na mão gravando alguma coisa. O pessoal... É tipo assim, tem alguns amigos meus que ficam até meio incomodados, meio bravos. Mas eu amo gravar vídeos. Eu acho a melhor coisa do mundo. Eu amo tirar foto, gente. Eu sou exclusivamente apaixonado por fotos. Onde eu tô, eu quero tirar foto de paisagem, de flor, de pessoas, de tudo. Do céu, eu amo, amo, amo. Ônibus me fazem chorar, sim. Quando eu tô dentro do ônibus... Não é sempre. Mas sempre quando eu tô dentro de transporte, tipo, público, assim, de ônibus. Transporte público eu não vou falar só porque, tipo, trem não me faz chorar. Mas o ônibus me faz chorar, é muito legal e muito estranho. Eu amo, amo de paixão ficar acordado. Eu não gosto de dormir, não gosto. Se eu tivesse uma opção de não dormir, tivesse um botãozinho assim, não dormir... Eu preferia não dormir, gente. Eu não gosto de dormir. É porque assim, eu gosto da noite. Eu acho a noite muito produtiva pra mim. Eu funciono melhor a noite do que no dia. É verdade. Eu troco meio que a noite pelo dia, mas eu... Às vezes, quando eu... Ó, por exemplo. Tipo, se eu vou dormir meia-noite certinho ou 11 horas... O Everton sabe que eu não consigo dormir depois. Eu, tipo... Eu durmo 11 horas. Quando é 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu acordo e não consigo mais dormir. Aí, não adianta de nada. Melhor dormir tarde e dormir pelo menos inteiro, né? Aí, eu acabo dormindo 2 horas por dia. Aí, é horrível. É, amor. Eu odeio o frio. Eu não gosto do frio, gente. E a gente tá numa temporada de frio e eu não gosto de jeito nenhum. Porque o frio, ele deixa a gente preguiçoso. O frio, ele... Tipo assim, tem pessoas que amam frio, mas... É o que eu falo. Quem ama frio é quem não tá... Que não trabalha, que não estuda, que não faz nada. Só fica de badaço coberta. No meu caso, tem que levantar, tem que ligar computador, tem que ficar lá no andar de baixo. Porque o Wi-Fi não funciona muito bem aqui em cima pra computador e essas coisas. E aí, eu fico muito chateado com o frio. E eu amo o calor. Amo, amo, amo. Porque o calor é uma época, assim, de... Todo mundo tá na rua, todo mundo tá alegre. Ah, é muito bom. Passa uma energia, né? Passa uma energia. E o frio, senão você acorda. O fio, né? Uma coisa que eu falo pra todas as pessoas que têm convívio comigo. E eu sei que isso vai espantar um pouco vocês. Mas eu vou explicar um pouquinho pra vocês isso. É que eu não acredito na Bíblia. Sim, eu não acredito na Bíblia. Não posso dizer que eu não acredito em 100% da Bíblia. Posso acreditar em algumas coisas, sim. Posso. Mas eu não acredito em 99%. Por razões próprias, razões pessoais mesmo. E eu não tenho religião nenhuma, como o Everton falou também. Ele não tem, mas eu não influenciei ele. Ele não me influenciou. A gente se juntou e... Ah, você não tem? Eu também não tenho. Bacana. Só que, ó, outra coisinha aqui. Eu acredito em Deus. Muito. Acredito em Deus como uma forma espiritual. E uma forma de mudar a nossa vida. De fazer a gente agir como pessoas certas e pessoas do bem. E fazer a gente andar bem. Eu acho ele uma energia positiva em tudo. Eu não acredito muito na Bíblia. Porque ela já... Tipo, as decisões e muitas das coisas já causaram muita tristeza. Muita discórdia entre muitas pessoas. E é algo assim que eu não gosto muito de discutir. E não adianta comentar aqui embaixo, militar sobre isso. Porque eu acho assim, cada um tem sua opinião. Cada um tem sua crença. Isso tá tudo certo. Tá tudo bem. Eu acho que é importante de tudo a gente se respeitar. E eu acredito em Deus. Mesmo se eu não acreditasse, vocês teriam que me respeitar. Assim como eu respeito vocês. Mas eu acredito em Deus muito, muito. Eu falo sempre isso. E eu acho que se não fosse ele na nossa vida. A gente não teria nada disso. A gente não estaria onde a gente está. Então sim, eu acredito muito em Deus. Eu não gosto de emprestar dinheiro. Eu sei que isso é muito mesquinho. Isso é muito ridículo. Mas eu não gosto de emprestar dinheiro. Porque eu já emprestei bastante dinheiro. E acabaram não devolvendo. Esse é o ruim. Porque bem na hora que a gente precisa. A gente precisa daquele dinheiro. E realmente o dinheiro não está lá. Nunca volta. Então eu não gosto de emprestar dinheiro. E eu vou falar por que eu não gosto de emprestar dinheiro. Porque eu sou do signo de capricórnio. E realmente o signo combina com a pessoa. Eu nasci dia 8 de janeiro. O meu amor nasceu dia 20 de janeiro. Ele nasceu assim na risca de aquário. Então por isso que a gente é um pouco diferente um do outro. A gente pensa igual, mas pensa diferente também. Então ele empresta dinheiro. Você não tem problema de emprestar dinheiro, né? Eu empresto, mas eu me sinto um pouco incomodado. Agora vai emprestar a xícara. Eu ainda relevo. Xícara ele não empresta não. Ele odeia. Isso é da minha xícara. O meu joguinho de xícara que eu comprei. Ele tem? Demais. Eu acho que você tem mais ciúme das coisas materiais. Do que tipo dinheiro, essas coisas. É, dinheiro eu empresto. Mas se eu tiver, vamos por assim. Se eu tiver naquele momento. E eu ver que não vai me fazer falta. Eu até esqueço. Eu adoro pimbar, gente. E vocês sabem. Vocês aqui do meu canal. Vocês sabem que eu amo pimbar. Ou o que é pimbar, né? Eu amo pimbar, gente. Amo de verdade. Eu acho que não há coisa no mundo. Eu acho que pode estar acontecendo o que for no planeta. Se eu tiver pimbando. A minha vida tá ótima. Tá perfeita. E em qualquer situação. Eu vou pimbar e... Eu acho que... Pimbar resolve meus problemas. E eu sei disso. Pimbar resolve meus problemas. E o Everton querendo ou não. Ele vai ter que pimbar comigo. Aliás, eu tô querendo pimbar ainda hoje. Eu odeio perguntas. Eu odeio quem fica me fazendo perguntas. Ai, nossa. Me dá uma raiva, gente. Quando me fazem perguntas. E o Everton sabe disso. Porque ele faz muita pergunta pra mim. Eu faço. Ô, meu Deus. Por que você faz tanta pergunta pra mim, meu amor? Não sei, gente. Eu gosto de perguntar. Eu gosto de falar. E o Vinicius, ele é tipo... Não, assim. Eu sou mais reto. Mais curto e grosso no que eu quero. Por exemplo. O Everton, ele fica buscando explicação. Por exemplo. Vamos lá. Tô gravando. Aí pintei essa parede de preto. De preto, não. De cinza. Vinicius, que cor você pintou essa parede? Gente. É só olhar. Cacete. Por que você pegou esse quadro? É. Entendeu? Não, eu não gosto muito. Eu não gosto de perguntar. De puxar assunto. Ele já é mais direto. Eu me cobro demais, gente. Demais, 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 demais. Se eu faço alguma coisa errada. Eu... Nossa. Eu fico remoendo o resto da minha vida. Então, eu me cobro muito em tudo. Eu me cobro em ter uma amizade boa. Em satisfazer minhas amizades. Satisfazer meu relacionamento. Me auto satisfazer. Ser bem sucedido. Ter minha vida instável. Se eu vejo que tá alguma coisa desandando. Eu foco, né? Ali, eu vou lá. Você vai conseguir. Você vai atrás. Você vai sim. Eu não quero nem saber. Eu amo cantar. Eu sou apaixonado por cantar. Amo, amo, amo. Everton sabe. Principalmente quando eu tô tomando banho. Principalmente quando eu tô limpando a casa. Quando eu tô num quarto que tenha muito eco. Eu amo cantar. Amo, amo, amo. Eu só não sei se eu canto bem ou mal. Não sei. O que você acha, amor? Mediano? Mais ou menos. Estoura um vidro? Estoura um vidro. E por último, 25º. Uma coisa que é bem contraditória. Que eu acho que muitas pessoas não imaginavam de mim. É que eu odeio músicas. Eu não gosto, sabe? De música. Eu não gosto de músicas. E tipo assim, eu curto algumas músicas. Eu escuto. Só que eu não tenho amor por música. Igual muitas pessoas, sabe? Ai, eu amo músicas. E não sei o que. Bá, bá, bá. Eu não gosto. Não gosto de músicas. Mas eu admiro o trabalho das pessoas. Que cantam. Que fazem o seu funkzão. Pra gente rebolar a raba. Que fazem suas músicas melancólicas. Pra gente chorar um pouco. Eu choro com música. Com certeza. Eu sou ser humano. Eu adoro. Adoro músicas bilhete. Mas eu não gosto de músicas. E por razões pessoais. Que um dia eu vou contar pra vocês. E tá chegando esse dia, tá bom? Tem muita coisa que eu tenho pra contar pra vocês. Que vocês ainda não me conhecem nem um pouquinho. Então vocês tem que se inscrever no canal. Ativarem as notificações. Curtir esse vídeo. Pra dar monetização pra gente. Dar dinheirinho pra gente. Pra gente conseguir conquistar o que a gente quer. Porque tá vindo uma coisa muito importante aí na nossa vida. Que a gente precisa de vocês pra isso, tá? Então compartilha com seus amigos. Com a sua família. Esse vídeo. É só apertar aqui. Pra compartilhar. Copiar o link. E colar lá na sua lista de transmissão. Lá no seu WhatsApp. E no seu Facebook. E também tem as nossas redes sociais. Que é o nosso Instagram. Que esse é o do Everton. E esse é o meu Instagram. E esse é o nosso Instagram de casal. É isso mesmo. A gente agora tem um Instagram de casal. Só seguir lá, tá bom? E mandar mensagem. Pode mandar que a gente responde na hora. A gente não é famosinha assim de... Não responde. A gente sempre tá falando com vocês. Isso. Se a gente ver resposta, a gente vê... Se a gente ver pergunta, a gente vai responder automaticamente. Curte nossas fotos que a gente vai lá curtir todas as de vocês. Que a gente adora stalkear vocês muito. Sim. E se você não tem Instagram, você vai criar um Instagram agora. Cria, gente. Cria. E comenta lá muito, tá bom? E futuramente tá chegando uma coisa muito importante. Que a gente tá trabalhando muito. Um mega grupo no WhatsApp. Isso mesmo, gente. Então, aguarda que esse WhatsApp, ele vai sair um grupo no nosso WhatsApp, gente. Nós todos reunidos. Vamos conversar. Vamos trocar experiência. Vamos tirar foto. Mandar foto um pro outro. E aí vai. Só não pode putaria. A gente vai conhecer vocês. É isso mesmo, meninas e meninos. Então, milhão de beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Amo vocês. E tchau. Tchau. Tchau.